Abertura E as vezes que eu descer Você me vê chorar Sorrindo Quem tá sentadinho na palma da mão Me dá energia, sei tudo, vai lá Sei tudo que amor É capaz de me dar Eu sei já sofrer Mas não deixo de amar Se sorrer ou se sorrir O importante é que eu vou sonhar Do every step I need Do every time I want to share And I come with you Oh, I'll bounce you with you And you're right You're right, you're right É hora, é hora, é hora Agora todos juntos vamos lá Parabéns, parabéns Você é o seu filho Que te ama feliz Parabéns, parabéns Continua novamente Que a gente vai feliz É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Tchau, tchau, tchau Aplausos 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 O que é isso? O que é isso?